já estamos ao vivo renanzinho gente muito boa noite cara que chuva mas a nossa vontade de ajudar o próximo é maior do que qualquer chuva qualquer possamos ter tá bom desde já eu quero agradecer a todo mundo que tá entrando que vai entrar que já tá presente e todo mundo começa com uma música especial eu vou começar com uma música que que me motiva muito bruno sales vambora bruninho estamos começando a live solidária vem comigo a luta está difícil mas não posso desistir depois da tempestade flores voltam a sorrir e passo a passo um dia a gente chega lá pois não existe mal que não possa acabar não perca fé em Deus fé em Deus que tudo irá se acertar aquilo que não mata só nos faz fortalecer e passo a passo um dia a gente chega lá não existe mal que não possa acabar não perca fé em Deus fé em Deus que tudo irá se acertar pois o sol de um novo dia vai brilhar e essa luz vai refletir na nossa estrada variando de uma vez a caminhada e nos levará direto ao apoio eu tenha fé tá tenha fé nunca perca a fé fé no sagrado fé naquilo que você acredita isso tudo vai passar tá não tem esperança fé em Deus pra quem esteja a mão e ajuda a criança fé em Deus pra quem acha que o mundo acabou pra quem não encontrou o amor tenha fé vai na fé nunca perca a fé em Deus vambora pra quem sempre sofreu hoje em dia é feliz pra quem não alcançou tudo o que sempre quis renunzinho pra quem ama respeita e crê e pra aquele que paga pra ver tenha fé nunca perca a fé em Deus pra quem acha que a vida não tem esperança pra quem estende a mão e ajuda a criança pra quem acha que o mundo acabou pra quem não encontrou o amor tenha fé vai na fé nunca perca a fé em Deus pra quem sempre sofreu hoje em dia é feliz pra quem não alcançou tudo o que sempre quis tenha fé alô Caio fé em Deus pra todo mundo essa doença vai passar já já a gente tá de volta tenha fé vai na fé nunca perca a fé em Deus gente desculpa tudo isso é tudo em prol de uma causa muito maior a gente tá na correria aqui onde eu tô tá chovendo muito nós tivemos uns pequenos problemas mas a gente tá com vontade muito grande, muito forte de ajudar muitas famílias isso aqui não é fama dinheiro isso aqui é em prol de uma situação de um bem muito maior tá e quem puder ajudar quem puder contribuir nessa live lembrando que nosso trabalho é artesanal não é nada industrial é artesanal aqui é um dando a mão pro outro e se você puder ajudar ajude, tá tem muitas famílias que precisam de uma doação precisam de um alimento tem muitos pais de família que estão sem emprego crianças com fome mães desesperadas então vamos ajudar, tá tenha fé, vai na fé emociona nunca perca a fé em Deus em Deus lembrando que Bruninho Moze tá aqui Bruno Moze a live dele vem semana que vem Bruninho e faz aquele mim maior pra gente começar bonito e lá é e lá é vambora e lá lá oeira e lá é pode cantar aí de casa hein vambora por favor não me olhe assim se não for vou viver só para mim aliás tanto faz eu já me fiz por merecer vambora mas cuidado não vá se entregar nosso caso não pode vazar é tão bom se querer é tão bom se querer sem saber como vai terminar vambora onde a lucidez pode deixar vambora quando a solidão afetar olhe pro lado olhe pro lado estarei por estarei por por favor por favor por favor não me olhe assim se não for vou viver só para mim aliás se isso acontecer se isso acontecer tanto faz eu já me fiz por merecer mas cuidado mas cuidado não vá se entregar nosso caso não pode vazar é tão bom te querer sem saber como vai terminar vambora onde a luz se desejar pode deixar quando a solidão apertar olhe pro lado olhe pro lado estarei por lá salve Jorge Aragão salve Jorge Aragão e eles gostam disso aqui ó vambora eu já passei por quase tudo nessa vida em matéria de guarida espero ainda a minha vez eu confesso que sou de origem pobre mas meu coração é nobre foi assim que Deus me fez deixa a vida me levar anda aí de casa deixa a vida me levar me leva eu deixo a vida me levar eu deixo a vida me levar sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu mas só posso brinco só posso levantar as mãos pro céu agradecer e ser fiel ao destino que meu pai me deu eu deixo se eu não tenho tudo o que preciso se eu não tenho tudo o que preciso com o que eu tenho eu vou vivendo e de mansinho lá vou eu se a coisa não sai do jeito que eu quero também não me desespero o negócio é deixar rolar e aos trancos e barrancos e aos trancos e barrancos lá vou eu e sou feliz e agradeço por tudo que meu pai me deu eu deixo a vida me levar lembrando que é só um pagode eu deixo a vida me levar sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu eu deixo a vida me levar eu deixo a vida me levar eu deixo a vida me levar sou feliz e agradeço continua aí duvido você desvendar e seguir o caminho das flores que eu derramei até meu endereço e tive um cuidado danado botando os espinhos pra você pisar sem se machucar pois é o que quero esperando aqui o amor é quem vai te guiar ninguém há de tentar impedir porque a gente nasceu pra se amar e pelos quatro cantos dessa casa sinto a felicidade vambora já é e se tudo voltasse como antigamente e poder retornar o carinho da gente já é se a plano de Deus essa é a nossa união e fazer a vontade do meu coração o fim do você desvendar e seguir o caminho o fim do Senhor cara gente tá numa força muito grande desculpa a iluminação gente. Tá chovendo muito aqui cara, muito, muito mas a gente tá numa correria muito grande, eu sempre troco a câmera é pra olhar aqui, eu olho aqui, é pra olhar aqui eu olho aqui mas as minhas amigas estão me instruindo em tudo aqui, tá? a gente tá numa correria muito grande, tá chovendo muito, mas a gente vai começar no pagodinho retrozinho, né Bruninho? vambora? alegrar a galera de casa alô DL alô Conflitos, aniversário de GBO hoje tô tão dividido sem saber o que fazer e uma tá sempre comigo e a outra eu sempre quis ter será que isso é é meu castigo não sei se ligo ou não ligo namorar com oito é um perigo tem que tomar cuidado com o que vai dizer adoro minha namorada adoro minha namorada é minha amiga e eu a conheço bem mas desejo uma Denise linda que já faz parte que já faz parte da minha vida eu sempre digo que a amo meu bem eu nunca digo isso pra ninguém mas estou com minha namorada você aí de casa arrasta o sofá e canta vem pra ter só tendo dois o gruninho é 7-1 pra suportar esse amor incomum eu sei que hoje estou dividido eu crio coragem vem eu crio coragem digo a verdade que só tem apenas um espaço no meu coração pra ter as duas paixões pra ter as duas paixões não tem jeito o lantim não é 7-1 pra suportar esse amor incomum eu sei que hoje estou dividido vem eu crio coragem digo a verdade que só tem apenas um espaço no meu coração pra balançar no retrozinho vem eu não tenho culpa de estar te amando não entendo porquê não entendo porquê deixei acontecer e isso tudo me apavora você não tem culpa se eu estou sofrendo se fantasiei de ver de essa história você tem namorado posso até estar errado mas tenho que ganhar você é mais o que? é muito mais do que amor eu te vejo nos meus sonhos e isso aumenta mais a minha dor eu me apaixonei eu estou sofrendo ele do seu lado onde se eu estou enlouquecendo estou sofrendo estou sofrendo ele do seu lado estou enlouquecendo vem fica comigo me deixa ao menos te tocar entenda que ao meu lado é o seu lugar ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo muita gente falando e assim a gente vai e eu me apaixonei sempre que eu vejo onde se eu me estou enlouquecendo pode estar aí, Bruninho dei tanto amor pra você que lindo mas você não me entendeu nem me olhou nem me viu nem me tocou e nem sentiu o amor nascer e foi o fim vambora e foi o fim nada restou pra depois foi bom enquanto durou esse romance esse amor pena que acabou mas vou viver você de casa mas vou viver cantar e dessa vez vou acertar só o Bruninho no violão e nunca mais como errei com você quero prazer é tempo de aprender e nunca mais vou errar como errei com você quero prazer de amar é tempo de aprender vou errar vou errar com você com você com você é tempo de aprender pessoas nosso apoiador de sambão paulo mazala obrigado mazala fetisco já vila da penha beze luiz paulo bizoni designer asta champions burger gold fire cara recebemos uma mensagem aqui olha só primeira doação bruno bruno duarte e seu sócio rodrigo doaram pra gente uma tonelada de alimentos cara começamos bem a live é isso alegria bruno gold fire obrigado tá irmão que deus retribua pra você em dobro você tá ajudando muitas famílias cara você tá matando a fome de dezenas de famílias cara obrigado tá de coração obrigado obrigado tá temos mais algumas doações aqui o renan tá me passando e a gente vai passando tudo certinho tá obrigado a toda rapaziada da Nigaz obrigado fez outra doação aqui obrigado tá vamos de música retrozinho é nesse clima as doações tão chegando e gente não deixe de doar tá QR code manda mensagem faz sinal de fumaça tá chovendo mas a gente assiste tá a gente vai ver continua aí bruninho mi maior mi marcelo sonhei contigo agora eu sei era você eu não enchego com o que é de tarde eu falhei só dei valor quando eu te perdi vacinei vem me perdoar Estou perdido Meu coração Ele quer se vingar de tudo que passou Quer maltratar me fazer sofrer dor Não deixa eu pensar em mais nada a não ser Mande um sinal de casa, vem! Mande um sinal Mande um sinal Mande um sinal Eu preciso dizer Dá um caos Mande um sinal Mande um sinal Mande um sinal Mande um sinal Eu preciso dizer Dá um caos Tá um caos Continua aí Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Mas fez o meu amor Que pena Que pena Em casa pode cantar Vem! Hoje é você Solta o gritão Canta! O meu coração O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Solta a voz do coração Você jogou fora Você jogou fora Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A louca paixão É tarde demais Que pena 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 Amor E eu sei que deve estar com ele agora Eu não vou te ligar Nem procurar saber Eu vou te confessar Perdi meu chão agora Eu fui ligando os fatos Até perceber Sem você Ei! Pode até falar Que nada aconteceu Mas se eu olhar não me engano Te conheço bem melhor Que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa Ele me beijou Disse um eu te amo Que já decorou Me deixou Perdido Tá gostando, papai? Irmão me olhou nos olhos Ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado Pra se despedir E um silêncio Que dizia tudo Entrou no seu carro E ligou o som Se no Dijamã Foi saindo do tom Ao te ver Partir E eu sei E eu não vou te ligar Eu vou te confessar Perdi meu chão agora Eu fui ligando os fatos Até perceber Sem você Eu sei Eu sei Eu sei que vai estar com ele agora E eu não vou te ligar Nem procurar saber Não me esquece não Vou te confessar Perdi meu chão agora Eu fui ligar Eu fui ligando os fatos Até perceber Já que tá nesse climinho gostoso Bruninho Eu vou me declarar com a voz do coração Ajoelha aí Vai Ajoelhar e dizer E depois de dar uma caixinha com anel Ajoelhar e dizer Bruninho Eu não tô errado E nem vou me sentir culpado Se você tinha namorado Porque bateu no meu portão Não tem jeito Quando o amor não tá perfeito Olha só, hein Vem o lanjinho Faz direito É o tal ladrão de coração Só coração Ele já descobriu tudo entre a gente Até da vez que se sentiu carente Me procurou Me desejou Querendo cama Se tem na hora do prazer Não deixa ele me tomar partido E nem tirar satisfação comigo Eu vou brigar Não vou gostar Tu me conhece Todo mundo sabe Que você merece mais Porque ele ainda em te completa Solta a voz e canta Vem Não deu assistência Sofreu consequência Perdeu e foi traído Por incompetência Ela me pediu amor Nessa pandemia Olha só Foi pra minha casa Tava cheio de fome X tudo, Coca-Cola E um copo de Danone Ela me pediu amor Eu sou fora da lei Não neguei Amor, andei Não deu assistência Sofreu consequência E ela me pediu amor Ela sempre pede Foi na minha casa Pra matar a fome Fiz tudo que ela quis Fiz meu papel de homem Eu sou fora da lei Não neguei Amor, andei Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Vem Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Tiago gosta, hein? Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a cerveja Que já tá aqui Só depois Você Me tem um compromisso Eu sei, Bruno, é safado Mas o que vou fazer Perdoa, eu não consigo Te esquecer Amor Eu tenho tanto aqui Pelo menos Deixa eu te querer Amor Não me diz De passar um feliz Como eu Bruninho tá mandando um recado ali Chegou mais doação, tá? Deixa aí Alô, Dani Gás Deixa aí, Bruninho Meu amor É tão ruim Estou te dizer Que tem que ir embora Depois de uma intensidão de prazer Mas por quê? Não fico um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo Quero de novo sentir seu gosto No seu ouvido falar besteiras Te levar além do céu E da tua mão vem sentir meu corpo Olha o que esse seu brinco Olha o que esse seu brinco me faz Fica só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dor De superar o fim Até o sol quiser De onde vem tanta luz Fogo que nos conduz Amanhecer assim A gente ainda precisa conversar É pouca briga pra tanto amor Sem essa de ficar Sem me ligar O nosso lance apenas começou Não deixe o ciúme se apossar É a você que quero dar valor Sinto que não dá mais pra correr A distância canta em casa Entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama A distância A distância Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama Você Você é tudo o que eu preciso Mil desculpas Vambora! E de adeus Perdão só por você Você Mil desculpas Hoje eu pensei na gente o dia inteiro E até chorei lembrando do chuveiro De quando beijei você Pela primeira vez Eu estou ligado em modo avião O que mais bem que tocou meu coração Do jeito que tem que ser Ontem fez mais um mês Sem o seu amor Sem o seu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem carinho Sem enxergar cor Sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem olhar pro céu Sem caminho Sem luar de mel Sem par Volta pro lugar em casa Volta pro lugar Só vocês Vê! Veste as minhas roupas pra dormir No frio Alô Ferraz Lembra no altar Alô Marcelo Que me prometeu Que seria eterno Que seria eterno E me daria um filho Continua que eu gosto Era tão estranho Te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente Tudo que eu sempre quis Eu era diferente Dos outros caras de vinte anos Tubarão gosta dessa Você era uma chance Pra eu ser feliz Eu era o quê? Eu era simplesmente E no seu coração Eu não ia ser ninguém Não ia ser ninguém Mas é exatamente Quando a gente tá cansado Que o coração distrai Então a sorte vem A sorte vem Vambora! Faz assim Você me diz E a gente então se vê Boa, Medeiros Te ama, irmão Não faz assim Parabéns, irmão Me deixa ser E venha ser E venha ser Uma mulher Pra mim Pra mim Não faz assim Não faz assim Te dou meu iPhone Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Acho bem melhor Dar o fim dessa paixão Nunca mais, vem! Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que aquela Lá, 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 Lá bom cara, gente eu quero mandar uns alôs aqui e é rapidinho tá galera pelo amor de Deus, não me bate aí em casa não faz isso comigo não, pelo amor de Deus, deixa eu mandar só a galera que apoiou, porque fazer uma live hoje é muito difícil, eu tô fazendo essa live com os meus recursos tá, é eu não pedi ajuda pra ninguém eu senti que tinha uma galera que precisava ser ajudada uma galera me pedindo ajuda e eu como um cara que sou da rua sou da noite, sou da música é minha obrigação é a ferramenta que eu tenho pra ajudar as pessoas é essa, então eu decidi de última hora fazer uma live e tive uma semana pra preparar uma live, só que aconteceram alguns problemas e a gente graças a Deus conseguiu montar uma estrutura e as doações estão chegando cara, tem doação do Bernardo do Coutinho cara, alô Coutinho família Grande Rio acadêmicos do Grande Rio 10 cara, muito bacana muito bacana alô Rugal, Rugal tá assistindo aí Rugal, V9 rapaziada toda Kiko, 2k, Kiko Rocha te amo irmão e a gente tá ajudando muita gente cara são famílias que tão precisando de ajuda mesmo então o que você puder doar vai aí com teu telefone pega seu telefonezinho ó esse iPhone aí que você comprou esse caidinho que você tem o meu também tá caidinho todo quebrado ó mas pega teu telefone vai no QR Code aí e ajuda com o que você puder 1 real gente é dinheiro 1 real é dinheiro se você puder doar 1, 2, 5, 10, 20 enfim não importa o importante é que vocês vão tá levando comida pra mesa de muitas famílias tá a gente tem alguns recados mas a gente vai fazer música cara a galera quer música vambora quem tá em casa ajuda vem lua vai iluminar os pensamentos dela sem ela eu não vivo vai dizer vem vai dizer e se ela for saudade saudades oh felicidade lua vai lua vai iluminar fala pra ela oh sem ela eu não vivo pode ser pode ser se ela for saudade saudades oh felicidade lua vai como a xing vem lua vai dizer que a minha paz não tem dito a vontade e dá vontade que a vida dessa moça vem perdoar meus sentimentos lua fora fora pode ser que ela não tem felicidade e moço igual não há pela cidade mande um recado a minha amada lua lua vai lua vai oh fala pra ela oh sem ela eu não vivo lua pode ser pode ser que se ela for saudades saudades felicidade aquela que a gente gosta seu corpo é um mar por onde quero navegar e no meu colo te limitar sua boca tem um beijo tão gostoso de tomar cada vez mais quero beijar o seu cabelo cheira o meu que fica pelo ar tom do céu o perfume de você e Nara e Nara é minha vida teu sorriso de sonhar eu gosto quando vejo seu olhar e meu olhar dizendo dizendo pra mim vem me amar e Nara é minha queixa que me faz o bem não troco minha amada canta em casa e vem e Nara 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 Fazer um clima diferente por aí Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, para em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar E o nosso amor já sempre viva Em radar, no ar Quero poder jurar que essa paixão jamais será Eu ando! Ando por aí Em cada esquina, para em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar E o nosso amor já sempre viva Em radar, para em cada olhar Quero poder jurar que essa paixão jamais será Só vocês, hein! Palavras! 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 Coisa de uns amigos também, né, Bruninho? E desse cara que eu gosto muito E a galera tá me pedindo aqui Pô, Landim! Você não vai cantar ele, não? É lógico que eu vou cantar Por favor, não vai me escutar um pouco mais Deixa eu tentar te explicar E o bom deste texto em paz Não foi assim como pensou Então há um outro alguém Meu coração sempre foi seu Só seu de mais ninguém Papo no bar, celular Amigos todo mundo tem Pra que brilhar, desconfiar Se é simples entender Mas se é assim que é mesmo o fim Saiba, não vou te implorar Devo chorar, mas vai passar Me diz como saber Qual de nós dois Foi o culpado que errou Mas te vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Se é o fim O que fazer se você sabe Então me diz Como saber Qual de nós dois Foi o culpado que errou Mas Você também Mas tudo ok Tudo que eu fiz Foi por amor Se é o fim Uma que o Caio me pediu Tanto tempo longe Tanto tempo sem te ver Eu sei Faz doer Tantas noites longas Sem carinho e sem prazer Eu sei Faz doer Mas não fique triste amor Eu logo vou voltar Todo meu coração Todo meu coração Te entregar A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer Quem sabe Quem sabe me ajuda E não importa onde eu estiver Nada vai destruir Quem já criou Raiz A distância não irá Pois você me quer Pois você me quer E não importa onde eu estiver Nada vai destruir Um irmão que eu gosto muito Fere uma, Bruninho Um irmão que eu gosto muito Tem essa no repertório Mais uma, Bruninho Uh, baby Eu contentei um sonho Sonhava que você Wesley, bota Deixava a minha boca Era tão bom Via Deslizando no meu corpo E me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que é que eu faço? Se é você que eu venero E sem você não ligo Nem um segundo Sem teu amor Fico perdido no mundo Como era bom Amor de ver sorrindo Ah E ter você paixão Pra vida inteira Te carinhar Só vocês de casa, vem! Vem me dar Seu amor Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Meu bem querer Meu bem querer Super especial Pra um cara que me ajudou Durante essa semana Anderson Peixinho Cara Peixinho Bambam Jorginho Toda a família da vitrine Peixinho Obrigado pelo carinho A consideração que você teve comigo Você foi um cara fundamental Me cedendo tudo O espaço Me cedendo todo o equipamento Infelizmente a gente teve um probleminha Onde a gente ia fazer A live da primeira vez Mas graças a Deus E é um cara chamado Masala Ele cedeu o espaço pra gente Pra gente fazer essa Essa ajuda Pra quem tá precisando Então Gente, muito obrigado Masala Vidal Peixinho Bambam Enfim Aos amigos Alô Ferraz Alô Ricardo Enfim Paulo Gordo Te amo Rodrigo Amaral Denis Enfim Toda a família Que tá por trás Quero deixar um beijo muito grande Pro meu amor Denise Denise Cunha Meu amor de vida Que Se não fosse ela A gente Não estaria aqui Né Bruninho Vambora Vamos fazer um sambinha diferente Deixa aí Que tem que agradecer uma galera Alô Rabib Alex Cocão Meia tonelada de alimentos Muito obrigado Tá Rabib Te amo irmão Alex Cocão Obrigado irmão Meia tonelada Aí como é que Deus é bom Alô Peta Renanzinho Peta Deixar um beijo grande Pra galera do Corre Gamadinho Gamadinho Wesley Mota Guga Luquinhas Jorginho Faria Sua amiga gosta Meus irmãos Grupo Samba com Atitude Marcinho Gomes É muita gente Mas a gente vai falar Ao longo de tudo A gente vai agradecer A todo mundo do Corre Caju pra baixo Caju pra baixo Grupo misturou Nossa galera que tá no Corre E a galera do Corre Tá fazendo um social de verdade Tá Quando eu te vi pela primeira vez Me cantei com o seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Imenso mar Ó Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci Sonsê Sonsê Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Passei a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para abrir meu coração Tirar de vez o peito a solidão Já tentei não dá pra esconder O amor que sinto por você É dos desejos que eu me inserção Ardente como a folha de um vulcão A paixão me pegou Solta aí em casa, hein Das grades do meu coração Arrasta o sofá Arrasta a cadeira Coro comendo A paixão me pegou Das grades do meu coração Tropa do Gramachão Bruninho, ó aquela Quando acabou Nosso romance O meu mundo desabou A solidão Me abrigou Sofri sem você Sei que não quis Dizer adeus Eu vi no seu olhar Está infeliz E tenta disfarçar Só vai se machucar Ouça, meu bem Não deixe a chama da paixão se apagar Pro nosso bem Esqueça tudo o que passou Eu sei que não É o fim Você é Leandro Pilpil, rapá O seu coração A voz da razão Não sei viver E me dá prazer Alô, turma de Ricardo Eu amo você Doutor Flávio, Robinho, Tati Chega de sofrer Orgulho não nos leva a nada Pode crer Não sei viver E me dá prazer Vocês são meu coral Eu amo sucesso Chega de sofrer Sofrer Pode crer Nosso amor Não morreu Precisa de uma chance Nessa dor Temos que evitar A dor do instante Esse amor Que na luz do teu olhar Eu vejo O calor Sobe quando trova Uma noite apenas você Vem! No mínimo sete Pra te dar toda a paixão Guardada em mim Eu e nós não podemos nos separar Precisamos evitar Vem! Precisamos evitar o fim Nada de pensar em despedida Vem! Eu quero você Na minha vida Nosso amor inflama Se você me chama O prazer explode Quando a gente amar O meu coração Não quer separação Ai, Bruninho O prazer explode Quando a gente ama Pagode pra namorar Pra balançar Bruninho Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Bora! Faz tempo que o tempo não passa É o que a galera tá pedindo, hein Até parece que adormeceu Eu quero a noite Canta aí de casa, vem! Eu quero a noite Já amanheceu Cadê aquele nosso amor? Alô, Thierry! Lá fora é chuva, é temporal E todo céu Parece que o céu tá desabando Aqui em cima, cara É! Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo céu E todo céu vai desabar A novidão Alô, Thierry! Ah, desabou E inútil Até parece que o amor não deu Não deu Não soube, não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ai, desabou, Bruninho Eu era o quê? Eu era feliz Que lindo você de casa, canta comigo Isso me revolta Renan Machado, te amo Tudo que eu fiz Foi sem querer Te amo pra vida toda, meu irmão Será que tem volta? E eu, eu não devo amor Ao meu grande amor Helena, Téia e Holanda De saudade Quanta falsidade, quantas aração Termas, boleragens Eu doente de saudade Eu e eu cantar E eu, ei Tá gostando, Renan? Não vale nada Vou te parrar E eu Prometi Não te magoar Você de casa vai cantar Foi preciso perder Solta a voz e vem A mina de fé Eu preciso entender A mina de fé A mina de fé Vem Foi preciso perder Pra aprender a valorizar Eu preciso entender Eu preciso entender A mina de fé A mina de fé É aflomenação Vamos fazer uma homenagem aqui Tem um irmão meu que tá me assistindo Continua nesse som menor aí Tui tuki Tui tuki Tui tuki Tui 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 tuki Gostei, Bruninho Família Intimistas Amo vocês E esse som correu o Brasil todo Eu tenho um orgulho De conhecer essa família talentosa Que me recebe super bem E eu sou fã demais Bruninho Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro E vendo o banheiro inundar Deixa alagar, deixa alagar E namorando na cozinha Alô, Farinha Lembro da gente Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou Mas pra ser a mulher Mais feliz nesse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo, presidente Vai ver que a razão de viver Tá focada em você Meu coração é todo seu, Brunão E quando a gente quer, Juninho Basta dizer sim, Giovanni Então volta pra mim, Farinha Essa vontade Essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro Me namorando na cozinha A ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar Lembro da gente Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro Me namorando na cozinha Me namorando na cozinha Continua nessa ela, Mazara Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Vacilou, me perdeu pra cerveja Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Obrigado por tudo, Mazala Na cabeça, Bruninho Você me tinha na sua mão E não valorizou Eu era trabalho e caso você não notou Passava o tempo todo sempre reclamando Isso já tô decidido, vamos separar Vai embora da minha vida, vai pra outro lugar Pega seus panos de boa e vai tomando um rumo Cansei de você todo dia pegar no meu pé Denise Cismando que eu tava na rua com outra mulher Isso ela faz direto Eu hoje sou livre e solteiro Faço o que eu quiser Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Vacilou, me perdeu pra cerveja Live solidar Vacilou, me perdeu pra cerveja Agora, agora quem não quer sou eu Vacilou, me perdeu pra cerveja Agora quem não quer sou eu Vacilou, me perdeu Me perdeu pra cerveja Me perdeu pra cerveja Vodka, tequila Um uisquezinho, caramelo Eu gosto muito Tô igual o Gamadinho Tudo, tudo dele é caramelo Né, Renan? Tudo do homem é caramelo Deixar um beijo pra todos os meus guerras aí Gente, mandar um alô aqui Pra uma rapaziada, cara Que olha A gente tem um grupo Grupo da Zona Norte Puro, Tubarão, Stanley Botino Enfim, Caio, Potter DL A galera toda E a rapaziada, cara Tá doando 15 cestas básicas aqui, cara Muito, muito, muito obrigado, gente Cara, vocês me deixam muito feliz, cara Nossa Lembrando que a live aqui não é Não é pra dinheiro A gente não quer fama Dinheiro A gente quer ajudar, cara A gente quer ajudar A gente passou por cima de tudo Pra botar essa live no ar Então É muito bom Alô, Ferraz Te amo, irmão Beijo grande, cara Gente, ó Sambão Conveniência Inconveniência Aqui do Sambão Tá? Quem tiver em casa É só acionar o Sambão E fazer o seu pedido Faz, tá? A gente já tá com Olha só Pastel Coxinha Tem um quadradinho de tapioca aqui, meu irmão Que é sacanagem Meu irmão, Bruno que gosta Bruno é fit Tapioquinha Ele gosta Ele é desses Ele é desses Bruninho Bruninho Supermose Lembrando que tem a live do Supermose Felipe Boi Meus irmãos de Caxias Minha galera De Caxias que tá assistindo Felipe Boi Debreia Bira Alexandre André Felipe Esquife 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 Charlinho Binho Enfim, todo mundo Mãe Pai Irmão Beijo pra todos vocês Amo vocês Meus irmãos De Axé também Amo vocês Obrigado Tá? Por toda ajuda Lembrando mais uma vez Que tem uma galera Que tá 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 doando Bruninho Vamos fazer um sucessinho Pai Vambora Que a galera tá pedindo aqui Aqui a live é de vocês Gente Aqui a live não tem nada meu aqui Vocês vão mandando repertório E eu vou olhando Tá? A gente vai olhando aqui E cara Tá muito legal Muito legal Mesmo Vambora Bruninho Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil terminar Estria a cabeça Cuidado pra voar Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Vem! E você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Dessa vez você foi imatura Com o mensagem é fácil terminar Estria a cabeça Estria a cabeça Cuidado pra voar Se eu te machuquei Manda áudio No seu tom de voz Luquias Beijo grande irmão Que ainda tem Manda áudio No seu alô Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Vambora vem Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Só dizia Val E que já não dava mais Como não De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Como as nossas Todo mundo tem Como eu vou viver E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar As duas flores Se quiser Viver Quando eu perguntei Bruninho Aonde é que eu ia Desacreditei 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 Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não De onde é o trovão Quando a chuva vem Sem me despedir Sem me despedir E dava tudo bem Como as nossas Todo mundo tem Como eu vou viver E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Que anuncia quando a chuva vem Sem me despedir E dava tudo bem Como as nossas Todo mundo tem Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar Deixa aí Bruninho De manhã Sem te ver Sinto um vazio em mim Por favor me diz Aonde está você Não tem explicação Viver longe de alguém Que é meu céu de estrelas E nunca pensei Viver apaixonado assim Mesmo na solidão Quem sabe canta em casa Eu não aguento mais A dor que está No meu coração Nada Só vocês Separar você de mim Não vou desistir Sem tudo vai mudar Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Meu coração tem um fogo pra acender O teu amor O teu amor O meu amor O nosso amor Você tem um fogo pra acender Nada vai separar você de mim Nada, 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 não Nada vai Tiago Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração Em partir Sem tua metade Canta em casa comigo Sou tão imperfeito Qual delas? Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Vamos te amar Vamos te amar Solta a voz de casa Sem me esconder Eu sempre fui apaixonado por você Em ver pra acontecer Eu sei que o sonho solta a voz de cantar Recomeçar Recomeçar Sem me esconder Existe um grande amor Reinventar Esplandecer Eu sei que o sonho Pode acontecer Grupo da fofoca Pro grupo da fofoca, Bruninho Primeiro a gente se apaixonou Renan Segundo passo foi Te convencer O amor que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais Te ver sofrer Me dê a chance de Te proteger Te abraçar Te abraçar E te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Vem que podia acreditar Te vejo e faltam lá Meus olhos podem ver O amor a acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra sempre Acreditar Te vejo e faltam lá Acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra sempre E ir Deixa aí, Bruninho Não me esqueço Aquela época da escola Que você matava a aula Canta em casa, vem E passava o seu caderno Ganhei muita cola na escola E a gente namorava Eu chorei quando você Saiu de cena Continuem mandando o repertório aqui, tá? Pra fazer curso normal Em outra cidade Eu fui pras forças armadas Completei maioridade E você na minha história Me matando de saudade E depois cair no mundo Renanzinho É um milagre te reencontrar Agora Agora O pior é que agora Você já tem compromisso A produção Tem aliança no dedo e eu Galera tá pedindo muito no telefone E o melhor é ir embora Pra carregar Pra carregar Sem roteiro a live Antes de dizer Antes de dizer adeus Antes de dizer adeus Antes de dizer adeus A gente tá contando com a presença A gente tá contando com a presença de vários caras Que tão investindo Que os nossos olhos olharam Que os nossos olhos olharam a primeira vez Amor Amor Receba as flores que eu comprei Na cor que você gosta, Renan Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde O culpado é o meu coração Quem sabe me ajuda Solta a voz Já me justifiquei Não fui à toa Me abraça, meu amor Te amo Demais Não chego tarde Nunca mais Nunca mais Vem Vamos comemorar Que a noite é nossa Abra o seu coração E tranca a porta Te amo Bruninho, se bemol Fazer uns pedidos aqui Essa noite notei que você demorou Pra dormir Eu ouvi Você sussurrando Se estiver precisando de amigo pra desabafar Eu não quero correr o perigo E escolhi você Eu sou tão fiel A nossa relação Pelo amor de Deus Se for em segurança Só vocês de casa vão cantar Vem! Já é tarde Vamos nos deitar Na nossa cama Eu sei que tudo isso passa Você me abraça Meu amor você tem Minha palavra Tira essa venda que me chegou Tira esse vazio que me abraçou Na segunda Sempre existe espaço Para um novo amor A felicidade Esque superior Tira dos meus sonhos O que? Tira o desejo Tira o desejo De estar com ela Apagadamente Apagadamente Mas olha Fazer diferente A gente Tira essa mulher Do meu coração Tira ele Landim, meninas! Tira ele Landim Beija minha boca Que ela beijou Me chama de Landim Em casa Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Chega onde ninguém Jamais chegou Tira ela de mim Que ela beijou Ninguém jamais chegou Meu amor Meu amor Meu amor Não consegui dormir direito Vai! Telefona aí, vambora! Telefona Já não posso mais viver Chama Meu amor Meu amor Por favor Telefona pro Landim Por favor Telefona pro Landim Não há medo mais sofrer De amor Pedrinho Batera! Quando eu te vi conversando Te notei Me encantei Foi assim fui chegando Como quem não quer nada Te ganhei Te ganhei Vambora! Hoje que eu tô mais maduro Te entendo Eu sei do teu modo de ser Eu já não tô jogando duro A vida dá um dó que a gente tem Mas que aprender Que aprender É Mas se você quiser me pedir Só um pouquinho Ai, meu coração E na hora Gabi de meu carinho E ainda se vestir do teu jeito Olha só, hein Olha só, hein E brigar com a doutrina Não faz direito Você pode Mas sem querer Encontrar o ex-namorado Aí também quebra, né? Ou no fim de semana Subir no meu lar Não pode Não pode Me negar Não pode Mas dizer que me ama E pronto, vocês Você pode Você pode Você Só você Você pode Você pode Deixa aí, Bruninho Stanley Você gosta muito desse som Tubarão Tubarão também Tubarão, te amo Stanley, te amo Puro do camarão Ó o camarão do puro Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender Bora, gente Gosta de quem? Gosta de mim? Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro Nesse amor E esse amor Sem perceber Me deixou E a solidão Meu pobre coração E agora E agora E agora, meu amor Que eu me envolvi E agora, meu amor Que eu me envolvi Sem perceber E agora, meu amor Quando a gente ficou Nem tive tempo pra dizer Quanto amor existia em mim Vejo você Como um sonho feliz Como um sonho feliz Pra ser Pra ser Tem que sonhar Amar alguém Se enlouquecer Enlouquecer Bruninho Bruninho E a gente não pode deixar de cantar Se você não doou Se você não doou Se você não fez a sua doação QR Code tá aí, gente Tá de qual lado, meu? Tá do lado de cá? Tá embaixo? Gente, tá aqui Tá embaixo Ó Tá aqui embaixo Entendeu? Aqui também Aqui Tá aqui embaixo Você mira o teu telefone Você pega o teu telefone Você pega o teu telefone Você vai mirar no QR Code E você vai fazer a sua doação Um real Dois reais Cem reais Vinte reais Não importa Um real também é dinheiro O tia diz isso Um real também é dinheiro Meu tio Sérgio Sérgio Pina Te amo Ele também diz isso Um real é dinheiro E essa música aqui, Bruninho? Retrata muito o que a galera quer Aí Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó Vai doer Vai doer Amadinho Vou sofrer Canta É isso, Thiago Fica assim Olha pra mim Quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada E nem tente se afastar de mim É normal, é normal Quem nunca se enganou? Eu não sou ruim Me despedir Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Será que é melhor? Será que é melhor? Será que é melhor? Será que é melhor? Esse segredo Eu fico que gosta Porque se você se afastar de mim Eu vou sofrer Meu medo de estar confundido Mas o que eu tô sentindo é Especial Quem sabe cantar? Você conhece os meus problemas Diz Sabe tudo o que penso e que eu quero Se estou com ela eu te desejo Se eu criei Pode crer que o meu coração está Você vê Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que penso e que eu quero Renanzinho Se estou com ela eu te desejo Se eu criei Bruninho, ó Faz um cigarro pra mim Peta Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar Vê se me entende Ô coisa gostosa Quando menos se espera o que dá em nós Depois se arrepende Eu não sei Eu não sei Eu não sei porque o amor faz assim Aumenta o desejo Ju Quando eu acho que não vai dar mais sem E me dá um beijinho E me dá um beijo Vê! Já é Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Quento te esquecer mas não consigo Se um de nós errou já foi também Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Continua aí Bruninho, continua aí Peta O Peta ama muito essa canção Vambó! As malas arrumadas As malas arrumadas E mais uma geral só pra ver Se não esquecia nada Ela se emocionou quando viu que a separação Não era encenação Ficou desesperada Alasim Tentou convencer Argumentar Falar o que tinha pra falar Masala Jogou o meu iPhone no chão Ai meu Deus do céu Quebrou Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez pro coração E eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Coisa linda minha vã O nosso amor dançou E eu desanimei Joguei a toalha Cansei Eu não sei Eu desanimei Oh, 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 oh Vieram me contar Que você vai morrer daqui E nem quer se despedir Só pra não chorar Faz isso não Senta aqui com o Landim Levante a cabeça Olhe nos meus olhos Quero falar Viu O que o amor constrói Nada destrói Nesse só o corpo em mim Fica amor, fica amor Fica amor Vamos dar um jeito em nossa vida É estar com você Fica amor Você também de mim precisa Eu tenho a certeza pelo seu olhar Fica amor Fica amor Vambora Por favor, vê se não complica Eu quero estar com vocês E que vocês estejam comigo Vambora Em nossa vida Isso tudo vai passar Vai passar Se Deus quiser Agradecer mais uma vez A gente tem que agradecer sempre Pessoas que ajudam a gente Alanzinho tá aí Obrigado amigo Agradecer ao Mazala Cara Olha São Bão Lounge Mazala Pai O que você fez por mim Hoje Vou levar pra minha vida toda Tá Obrigado Que você precisar Do teu amigo aqui Esteja pronto pra pedir Que eu vou estar pronto Pra atender Pai Obrigado Obrigado gente Gente é muita coisa É muita gente Mandando mensagem E tá muito 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 legal Vamos de que Bruninho Vambora Pedido Finge que tem um sax aqui O meu castelo tem um quarto só E amianto pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta Quem tenta Incessantemente alcança O balanço das andanças Aprende sobreviver Quem tenta Incessantemente alcança O balanço das andanças Aprende sobreviver E dá dolorida pra lá de sofrida Enchei na barriga É preciso pôr E banho de caneco Partiu pro boteco Água de cerveja Te amo, irmão Valeu, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Tem carro maneiro Eu sou uma animação Me deixa feliz Valeu, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Mas eu sou feliz O meu castelo tem um quarto só Vem ameando pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança O balanço das andanças Aprende sobreviver Quem tenta incessantemente alcança O balanço das andanças Aprende sobreviver Vida dolorida pra lá de sofrida Pra encher na barriga é preciso suar Banho de caneca, um quartinho pro santão Uma vatilandinha que é pra comemorar Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Eu chamar me basta, me deixa feliz Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Mas eu sou feliz E lá, 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 Foi no balanço das andanças E aprendi sobre viver Foi no balanço das andanças Bruno Salles Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Avisei que a gente tava mal, Renan Eu te falei que ia sufocar Teu rancor não me ouviu falar Não tenho espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu e Chora, vagabundo! Chora! Eu te avisei que a vida era um jardim Toda flor precisa de emoção Avisei que o amor que havia em mim, Renan Tá bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que tava assim, assim E tô sem graça, ficou tão ruim Alô, rapaziada! Grupo Boina Preta! Vambora! Chora, vagabundo! Chora! Chora! Chora porque a dor Dói de verdade Chora toda dor De uma saudade Chora e pede ajuda lá do céu E amarrou o pé Dizem vou que se arrependeu E não vive sem um beijo meu É a tarde demais, Thiago! Vamos pra Bahia! Vamos pra Bahia! Vamos pra Bahia! Chora! Chora! Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E se aprende a viver Bem longe aqui do gordinho Lamento em te dizer, Bruninho E vê se aprende a viver Bem longe do meu carinho Chora! 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 Bruninho O Kiko falou aqui Que você não canta a música dele Eu vou começar E você vem, ó Quando briga comigo Não solta o cabelo Adoço o desejo Ou não beijo sem sal Me provoca Eu não ligo Não quero Meu apego Parece criança Que fica de mar De mar De mar De mar Que fica de mar De mar De mar Que fica de mar Piu, piu, ei! Olha, meu amor Não faz assim comigo, não Você tem tudo o que eu sonhei A dona do meu coração Oh, olha, meu amor Não faz assim comigo, não Você é tudo o que eu sonhei A dona do meu coração E deixa o ciúme pra lá Não deixa o pronto rolar Não deixe tudo acabar Meu amor Meu amor, meu amor, meu amor Deixa o ciúme pra lá Não deixe o pronto rolar Não deixe tudo acabar Meu amor, meu amor, meu amor Bruninho, hoje tá inspirado, meu irmão Gente, a gente vai fazer alguns agradecimentos aqui E daqui a pouquinho a gente vai fechar a live, tá? Desde já eu quero agradecer a todo mundo que se conectou Que tá conectado A todo mundo que doou A todo mundo que prometeu ajuda pra mim E não ajudou Isso aqui é pra vocês verem Quando a gente tem vontade Quando a gente quer ajudar o próximo Nada impede Vocês podem brincar com tudo Com o sentimento das pessoas Vocês podem brincar Com o sonho das pessoas Mas vocês não podem brincar com a vontade de Deus Nós somos instrumento do Senhor Pra ajudar a dezenas Centenas de famílias, tá? Então a você que prometeu alguma coisa E não doou Pra você que me prometeu ajuda De botar a live de pé Irmão, obrigado Tô aqui, tô de pé Quero agradecer Bruninho Supermose Meu irmão Leandro Piu Piu Tiago Pato E Pedrinho Batera O comunista mais maneiro que eu conheço Cara É o comunista mais maneiro que eu conheço Mora no meu coração Aliás, todos moram Independente de qualquer Viés político Se você é de esquerda, de direita Se você é do centro, de cima, de baixo Se você é evangélico Buda, Mau, Amé Eu sou do centro Do centro, ó Tuc, 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 bate folha O que importa é a gente estar junto Ajudando a quem precisa Se era só pra usar meu corpo Você conseguiu Pode ir Se contenta com tão pouco Pior assim, né? Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor Vai, não me deixa lembrança Viver o sol Pegue as tuas coisas Cruz essa porta Sei que o teu coração não tem dono Pra viver o amor assim não tô pronto Quer liberdade Meu sentimento Pelo visto Você não me merece Quem me dera Se você soubesse E pra mim Tem que ser intenso Além da cama Não reconhece Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume Me assume Ou me esquece Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor Vai, não me deixa lembrança Me viro só Pegue as tuas coisas Cruz essa porta Sei que o teu coração não tem dono Pra viver o amor assim não tô pronto Quer liberdade E meu sentimento Pelo visto Você não me merece Quem me dera Se você soubesse Não funciona Mas você não reconhece Com fingimento Me assume Ou me esquece E pra mim Não funciona Mas você não é Sendo assim Ninguém tá aqui pra perder tempo Bruninho Se era só Você conseguiu Pode ir São bom Petisco já BZ LP Eu me dei todo pra você Alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei porquê Não quis me ouvir Gol de Fire Obrigado Bruno Rodrigo O que te fiz Ainda sinto essa angústia aqui dentro Quero saber Hasta Champions Por quê? Eu errei Se te ama demais Fui prisioneiro Fui prisioneiro da paixão Você me tinha em suas mãos Duvido Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Duvido Alguém amar como eu amei você Ei Bruninho Vai levando no Fá maiorzinho aí Tum 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 Isso Bonito Gente Desde já eu quero agradecer Ao Mazala Mazala Obrigado De coração Sambão Esse espaço Essa casa maravilhosa Petisco já Dani Gás Rei da Vila da Penha Camarãozinho Pai mandou camarão Brinca com o homem E o camarão é do puro Obrigado tá Dani Gás Dani Gás também É um irmão É um irmão amigo Luiz Paulo LP BZ Design Obrigado Meu parceiro Asta Champions Burger Obrigado Mais uma vez Dani Gás Que sem sombra de dúvidas Foi muito importante pra gente Inspeção veicular Inspeção veicular Cilindro O cara manda O cara O teu foi gratis Vou levar lá hein Cilindrozinho Qualquer coisa Aquele Bebezinho né Aquele baby Vou levar ainda Mais uma vez meu irmão Bruno Duarte Rodrigo Gold Fire Obrigado Obrigado Gente a todos vocês que doaram Meu muito obrigado A todos vocês que contribuíram Muito, muito, muito obrigado Saibam que vocês vão estar salvando milhares de vidas Cara Mais uma vez obrigado a todo mundo que Seguiu nas redes sociais Ficou com a gente até agora Desculpa se a gente não atendeu algum pedido Alô Ferraz Alô Bigode Tamo junto Peixinho Bambam Eu quero agradecer especialmente Zelma Zelma Paulo Evaristo Amigos queridos da Denise Que agora são meus amigos também E me emprestaram Me ajudaram a fazer isso aqui Zelma tem uma loja de locação Pra festas aqui na freguesia Zelma obrigado Obrigado de coração Você tá ajudando a muita gente Paulo Evaristo Obrigado irmão Você é sensacional E agradecer a todo mundo que me aturou até agora em casa né Renan Ele bota a máscara Ele tá dominando tudo Pedido Pedido Piu Piu Tec etiqueto Tec 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 Tiago chegou agora E o Pato E essa música aqui É pra lembrar você A você que essa pandemia vai passar E quando ela passar A gente tem que dar valor às coisas simples da vida Um abraço Um beijo Uma cerveja pros amigos Eu gosto muito Desiste não tá Eu tô com vocês Vai firmar o Fama Do Piu Piu Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Piu Piu Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Se liga no papo, olha só Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Um guerreiro não foge da luta e não pode Eu nunca corri, nunca vou correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar independente de religião A chuva só vem quando minha mãe o show manda Na vida é preciso aprender Se vale o nem que plantar É Deus quem aponta a estrela Solta a voz em casa e canta Pega essa cabeça Manda embora, manda embora E basta acreditar Um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Mete o pé Um beijo no coração de todos vocês E até a próxima, tá Se Deus quiser E basta acreditar Faz um sol maior pra eu sair no sapatinho Um beijo no coração de todos vocês Obrigado mais uma vez, tá Tô cheio de amor pra dar Chegue mais Tô cheio de amor pra dar Agora que começou Agora que começou Não sei mais como termina Água da minha sede Lobo na sua ponte Seu peixe na sua rede Corta o sol do seu horizonte Quando o seu sessão for a corda Fiquei afim de te namorar O amor tem dessa história O amor tem dessa história Se ele bate já quer entrar Se ele entra não quer sair E ninguém sabe explicar O meu amor é passarinho O teu beijo é um alçapão Seu abraço, uma gaiola Nem deu o meu coração E nem moda de viola E na gandaia Vambora, simbora Vambora Na gandaia Foi a giria O canjira que me enfeitiçou Eu preciso do seu amor E na gandaia Vambora, gente pra cá, Renan Aqui é tudo informal Deixa aí Foi a giria Alô, Bruno Salles Chegou Chegou na roda de samba sonhada Jorando meter a porrada Ninguém olhasse pra mim E eu sabendo, Denis e a retrata A menis e a mulherada Pro samba não chegar Ao fim Ela chegou Chegou na roda de samba sonhada Jorando meter a porrada Ninguém olhasse pra mim Salve, mestre Reinaldo E eu sabendo, Denis e a retata A gente te ama, Reinaldo O samba não chegará ao fim Se liga no papo, olha só Parece mentira, comadre Contado, ninguém acredita Denise tá ali O nariz arrepita Empina a bunda pro lado Feche de mão nos quadris Roda a baiana inteirinha Ela sacode o ombro e diz Sou de arere Eu voto pra quebrar Homem meu, nem uma piranha Sou de arere Sou de arere Sou de arere Homem meu, nem uma piranha Eu sou de arere Sou de arere Eu voto pra quebrar Salve, mestre Reinaldo A gente te ama Sou de arere Vou cantar a saideira Nesse beat aí Piu, piu Feche de lado Vai Feche de lado Esse baixo astral Tem minha cabeça Em frente ao mal E agindo assim Será vital para o seu coração E é que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri Por amar assim Me dediquei Mas foi tudo em vão Pra quê? Pra quê? Se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Vidal Quem te ame Com toda a força e a dor E assim Sucumberá Você tem que lutar Vai! Tem que lutar Só se entregar A quem te merecer Eu não estou dando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Tem que lutar Não se abate Só se entregar Tchau, gente! Até a próxima Não estou dando nem vendendo Como o ditado diz Alô, Z O meu conselho é pra te ver Feliz Alô! Tchau! Beijo no coração de todos vocês Tchau!